fala pessoal do youtube tudo beleza aqui é o professor daniel severino e essa é mais uma vídeo aula sobre autodesk fusion 360 pessoal nessa vídeo eu vou explicar um comando chamado draft que na verdade é muito similar à relação de ângulo e chanfro porém com muita mais facilidade pessoal antes do tutorial recados se você está assistindo as nossas vídeo aulas pela primeira vez não se esqueça de se inscrever e clicar no sininho para receber todas as notificações do youtube se você quiser seguir nas nossas redes sociais como facebook e instagram os links que estarão na descrição desse vídeo beleza pessoal bora lá para o tutorial bom na vídeo aula passada eu falei sobre o comando canvas e se você perdeu basta acessar a nossa playlist do curso de fusion porém hoje eu quero continuar com essa peça que seria essa peça na parte posterior desse estilete e eu quero fazer uma angulação porém respeitando as três faces professor você poderia fazer com o comando de chanfro sim o comando draft ele fica no nosso grupo de modify lembrando que eu estou no grupo design aba solid e agora sim grupo modify então a partir do ponto que eu tenho duas faces eu posso fazer uma inclinação livre temos opções de simetria ou não vou pegar um exercício aqui mais didático do que essa peça e aí vocês vão ter uma noção um pouco maior bom eu tenho essa peça em azul certo e eu vou habilitar o comando draft a primeira coisa que nos aparece aqui na nossa janela do comando é o comando plane ou a opção plane isso torna essa superfície rígida ela será a referência para a angulação das faces se eu selecionar então a parte superior dessa peça o item faces é habilitado e agora você pode habilitar uma ou mais faces para executar essa inclinação uma vez que eu clico na face frontal o comando já é habilitado e eu posso rotacionar as faces como assim não tem que existe um grupo ou seja de comandos que é um círculo e uma seta que permite que eu mantenha pressionado e rotacione para a esquerda ou para a direita tornando esse ângulo negativo a seta que fica nesse grupo é a inversão é o flip então eu posso mudar a direção aqui então na nossa estrutura eu vou ter as mesmas configurações tangente tem que é uma seleção de face em cadeia caso tenha arredondamentos curvas tangenciadas ele pega tudo de uma vez como nós temos somente uma face plana isso não vai ser alterado ok segundo é o flip ele é exatamente a seta que está aqui na vertical agora nesse grupo de comando e ao selecioná lo ele só inverte mantendo o ângulo original nesse caso 20 graus a minha opção de direction está na opção de one side ele só vai para uma direção eu não tenho planos ou referências para executar na parte inferior e assim por diante bom então esse é o módulo mais simples do comando draft agora eu vou colocar as outras opções como two side e simetria ok feito isso eu vou colocar aqui 30 graus confirmar com ok e o nosso sólido já é alterado bom esse segundo exemplo permite a seleção de várias faces vamos lá eu vou habilitar o comando draft novamente só que o meu plano de referência vai ser a parte superior legal se na opção face eu selecionar somente o plano da perpendicular ou seja ele só vai rotacionar esse plano uma coisa ruim do comando é que uma vez que você já seleciona e movimenta ele não permite você voltar a selecionar sua estrutura se você voltar aqui para zero grau manter aqui o select habilitado você vai voltar a selecionar todos os objetos ou se preferir apertar a tecla esc e recomeçar o comando novamente certo então é somente isso que você tem tomar cuidado uma vez que você modifica retrocede cliquei select modificou você não pode voltar e clicar nas outras faces ou você cancela a seleção e começa tudo outra vez ok bom então vamos lá comando draft plano superior face 1 2 e 3 dentro da nossa janela notem que o item face tem três seleções e uma coisa importante é que uma vez que você queira cancelar basta apertar esse x vou novamente selecionar o meu grupo de ajuste e notem que as três faces são ajustadas ao mesmo tempo deixando esse rasgo um pouco maior ou menor ok vai tudo depender do seu projeto da sua estrutura vou confirmar com 15 graus esse sólido está definido com o ângulo nas três estruturas com 15 graus bom e a relação de simetria professor então o que acontece quando eu habilito comando draft eu vou selecionar por exemplo a minha face de referência estático ao plano a parte superior dessa vez eu vou selecionar a face lateral dessa parte posterior e se você movimentar ele vai ajustar o ângulo porém nós estamos pegando duas faces perpendiculares e aonde que a simetria entraria nesse caso bom pessoal se eu habilitar o comando draft ao invés de pegar um plano superior e se uma face intermediária pode ser uma face da própria peça ou um plano e pegar por exemplo a face perpendicular a esse plano a minha rotação agora será baseada nessa estrutura ele tem uma intersecção com essa minha face a partir daqui eu posso rotacionar se eu colocar opção to side ele vai permitir que o ângulo superior seja diferente do ângulo inferior então olhando na minha lateral eu posso mudar aqui ó sem problema algum tanto positivo quanto negativo ficando muito mais fácil para criar ferramentas elementos de usinagem assim por diante ea terceira e última opção seria o elemento simetria ou se métrica que ele permite que o ângulo superior seja igual o ângulo inferior criando ali uma dobra beleza essa é a opção então de simetria só para recapitular e ficar gravado aí com vocês comando draft seleciona um plano de referência pode ser uma face de uma peça ou um plano de construção seleciona uma face que tenha intersecção com esse plano ou face e a partir daqui uma dobra sempre com one side quando eu coloco two side duas dobras ou duas inclinações ok com ângulos variados e a opção de simetria você pode igualar essa sua referência e a opção tangência professor quando nós estamos com o comando draft é notem que em nenhuma delas eu habilitei a opção tangente chain que seria a seleção em cadeia galera quando eu habilito o meu plano de seleção vão pegar esse ponto lateral a opção face é habilitada e ao passar o mouse e notem que todas as superfícies arredondadas essa peça são selecionadas porque estão tangenciadas se eu desabilitar o tangente chain ele cancela essa minha estrutura e agora eu posso pegar face por face ok é uma opção que você permite aí ajustar a sua estrutura e se você habilitar a opção de draft com o tangente chain todas as faces serão ajustadas tomem cuidado porque um ângulo muito grande para alguns objetos podem gerar erros ok se eu colocar ângulos negativos nessa minha estrutura ele consegue porém retornando e ângulos negativos o sólido não é gerado ok toda mensagem de erro tem que ser interpretada e o motivo nesse caso é que a geometria não consegue gerar o volume uma vez feito isso confirmo com ok não deu mais nenhum alerta ou erro o comando é finalizado voltando para aquela peça do estilete agora tem uma dica extra o que que acontece quando vocês habilitam o comando draft o que que você está imaginando manter uma face como referência e uma segunda face com angulação tudo bem se nós selecionarmos o plano superior como plane como estrutura rígida e a face lateral ao criar o ângulo notem que essa peça adiciona material para a esquerda e remove material para a direita não seria isso que eu queria porque o pivô de rotação se tornou a aresta superior porém se eu cancelar o comando e fizeram ao contrário selecionar o plano inferior como estático e o plano de rotação ou seja o plano que será inclinado será a minha face na vertical agora sim o meu pivô de rotação é exatamente a aresta inferior notem que é o mesmo comando é a mesma face da vertical eu só mudei o plano de restrição que é o plano estático uma vez que você faz isso você pode ajustar sem problema nenhum essa é uma das soluções porque eu mantenho a dimensão original dessa extrusão anterior se você fizer o mesmo comando draft selecionar como plano rígido a minha face da vertical e depois o plano vertical notem que ele cria uma superfície com ângulo aonde não é necessário a geometria correta dessa peça para o nosso exercício seria plano estático a minha parte inferior e as faces laterais desse sólido dessa extrusão com uma angulação pessoal quando você confirma um comando ele cria então a sua estrutura beleza pessoal então é isso aí o comando draft ele é muito mais livre e muito mais dinâmico que o comando chanfro ele te dá mais liberdade e soluções diferenciadas beleza recados dessa vídeo aula se você gostou clica aí no gostei curta e principalmente pessoal compartilhe porque somente assim eu vou continuar esse projeto de vídeo aulas gratuitas para vocês quero deixar meu forte abraço meu muito obrigado e como sempre fui aulas gratuita e aí e aí e aí